Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. No vídeo de hoje eu vou ter o unboxing do Zenfone 3. Infelizmente esse Zenfone 3 não foi comprado para mim, ele é da minha amiga e eu vou fazer o teste dele sim, só que talvez demore um pouco mais, mas então vamos começar? Então, primeiramente aqui na caixa do Zenfone vem só escrito Zenfone, desse lado não tem nada, embaixo também só tem o logo da ASUS aqui, como vocês podem ver, desse lado também não tem nada e desse lado também não. Agora na parte de baixo, vem o que? Deixa eu ir mais perto. Aqui tem as informações do modelo, que é o Zenfone 3 de 5.2 polegadas, também para relembrar, esse é o modelo com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, ele é o modelo intermediário entre os 3 Zenfones que estão vendendo aqui no Brasil. E aqui também tem algumas outras informações, aqui tem algumas informações do e-mail, aqui é o modelo do processador, a memória RAM, que confirma, e o saque da ASUS. E vamos abrir então. A caixa dele, ela não abre para cima, ele abre assim, ó. E aqui está o aparelho. Então aqui vem essa parte aqui, né, ele é no cor dourado. Ele é um dourado muito bonito, como vocês podem ver, ó. Tem aquele efeito de círculos concêntricos, que é padrão da ASUS. E como que ele é então? Ele é vidro na parte frontal e traseira. Aqui tem a câmera. Infelizmente ele é protuberante para fora, né, mas também não atrapalha tanto com uma capinha. Aqui vem os dois LEDs flash dele, que tem o flash dual tone e o sensor laser, que ele é usado para câmera e também tem um aplicativo que você pode usar. Como você pode ver, aqui é um efeito de espelho, bem legal. E aqui está o sensor da impressão digital dele, que ele é mais largo e mais fininho, né. Aqui em cima. Ele é, nas laterais, ele é todo de metal, né. Aqui em cima tem a entrada para o fone de ouvido, o microfone e as saídas da antena. Na parte de baixo, ele tem o conector de USB Type-C, outro microfone e o alto-falante. Desse lado tem só o berço para o chip e desse lado tem os botões de volume e os botões de volume e liga e desliga. E como vocês podem ver, na cor dourada, só que ele enche de marca de dedo facilmente. Então você vai ter que ficar limpando bastante. Continuando então aqui com a caixa, aqui você puxando, vem os manuais e também a ferramenta para retirar o chip. E aqui o manual e a certidão de garantia também. O que mais que vem nele? Aqui vem o seu carregador. Uma sacada bem inteligente da ASUS. O que ela fez? Aqui tem o carregador e aqui, como ele é USB Type-C, ele vem com um adaptador para USB Type-C. Ele tem um carregador micro USB e o adaptadorzinho, que você usa para carregar o Zenfone. Sem o adaptador, você pode carregar qualquer celular que tem hoje em dia, né, que use o micro USB. O que mais que vem na caixa dele também? Vem o fone, que é aquele Zen Ear. Infelizmente ele não tem cabo flat, mas ele é um fone muito bom, né, ele parece um fone muito bom. Ele na cor branca, né, e aqui é o conector dele. Vem também o cabo USB e os pares de borrachinha extra, para quem tem orelha menor ou maior. E o cabo USB dele já vem no padrão Type-C. Isso já é bom, que dele não usa o adaptador. E aqui também junto vem algumas informações do e-mail dele. E nessa caixa é só isso. Então, aguardem, talvez demore um pouco mais o review dele, mas algum dia vai sair. Então, tudo bem? Se você gostou do vídeo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho